Hey, censuradas! Como de costume, eu preparei este vídeo aqui para entrarmos com o pé direito neste novo mês, já sabendo de todas as novidades com personagens lésbicas e LGBTs de em geral que podemos assistir. Que tal? Se você gosta de vídeos com esse tema, já deixa o seu like para eu saber e comenta aqui embaixo novidade, ok? Ah, e eu também tenho um aviso importante para dar a vocês, então fiquem comigo até o final para descobrir. Olha, hoje vocês estão com sorte, viu? Porque a nossa primeiríssima dica já está no ar. Na verdade, ela é um lançamento do finalzinho de agosto, do dia 29, ou seja, esse domingo que acabou de passar e já está indo para o seu terceiro episódio. O drama de Crime e Mistério gira em torno do enigmático desaparecimento de uma treineira de pesca escocesa e a morte a bordo de um submarino nuclear. O acontecimento coloca a polícia em conflito com a marinha e com os serviços de segurança britânicos. A série da BBC One, intitulada Vídeo, traz como protagonista uma mulher que está se relacionando com outra mulher. Mas não para por aí. Ambas as atrizes que formam esse casal já são conhecidas no meio sapatão. Será que você vai reconhecê-las? Uma delas, a Sirene Jones, que faz o papel principal como Amy, é também da série Gentleman Jack, que eu já indiquei no canal. E lá ela faz a Anne Lister, que é a protagonista também. Seu papo romântico é feito pela atriz Rose Leslie, no papel de Kirsten. Vocês talvez já conheçam ela de outra indicação minha, que é a série The Good Fight, onde ela também compunha um casal lésbico e se chamava Maya. E aí, me conta aqui nos comentários se vocês já assistiram alguma dessas três séries que eu citei. The Good Fight, Gentleman Jack e Vídeo, que é a dica de hoje. Bom, antes de continuar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Afinal, de onde vieram essas dicas, tem muito mais para ouvir. Aliás, não só isso, viu? Também tem centenas e centenas de dicas que eu já publiquei aqui no canal ao longo desses muitos anos. Então, assim, são cerca de 650 vídeos com diversas dicas de todos os tipos e todas elas LGBTs. Então, tem comédia, tem drama, tem mistérios, suspense, terror, tem reality, tem novela, tem série, minissérie, websérie, curta-metragem, filmes, longa-metragem, livros, dicas de viagem. Gente, tem tudo o que vocês imaginarem. Tem muita história e cultura LGBT. Então, assim, se vocês estão procurando alguma coisa desse universo LGBT, vocês vão encontrar aqui no canal, tá bom? Assistam aos vídeos passados, deem uma olhada nas playlists, porque nas playlists é muito mais fácil vocês encontrarem o que vocês estão procurando. Lá tem playlist só de final feliz, tem playlist de dicas brasileiras, corre lá que vocês vão adorar. Então, vocês não precisam ficar esperando todos os dias certinhos de vida para chegar a vida novo, porque tem muito vidão antigo, gente, muito mesmo. Então, não percam tempo, se inscrevam e aproveitem. A próxima dica é um super lançamento que vai chegar nessa sexta agora, dia 3 de setembro. Já anota aí na agenda, hein? Se trata de uma comédia familiar musical, com a sensação do YouTube Jojo Siwa, que tem mais de 12 milhões de inscritos e se assumiu recentemente como LGBT. Seu filme celebra a diversidade e passa uma mensagem de aceitação, mostrando que são as diferenças que fazem as pessoas únicas e especiais. Na trama, Jojo é expulsa da sua trupe de dança, embarcando assim numa jornada na qual ela descobre o que realmente a dança é. Com o nome de The J Team, ainda não sabemos se o filme abordará a questão LGBT, porém, por todo esse contexto aí que eu expliquei pra vocês, é bem provável que sim. Então, vamos ficar à torcida, né? Ainda falando de Jojo Siwa, ela também estará presente em outras séries desse mês, dessa vez no dia 20, só que se trata de um reality show bem famoso chamado Dancing with the Stars, que tá lá, sei lá, na sua trigésima temporada, por aí, e terá pela primeiríssima vez um par formado por duas pessoas do mesmo sexo. Já tava na hora, né? Seguindo com as nossas dicas, nós temos agora uma série inspirada em uma história em quadrinhos. E aí, quem de vocês curte a HQ? Me conta aqui nos comentários. Com o nome de Why, The Last Man, o novo show tem estreia para o dia 13, na FX no Hulu. Sua drama, um tanto quanto peculiar, atravessa um mundo pós-apocalíptico, no qual um evento cataclísmico dizima todos os mamíferos com o cromossomo Y. Com essa ação de um homem cisgênero, e seu macaco de estimação. Pra nossa alegria, já foi revelado que o show contará com personagens LGBTs diversas, além de pessoas na comunidade e nos bastidores. Ele também pretende compensar por erros que cometeu nos quadrinhos. Vamos ver se é isso tudo mesmo, né? Pra fechar nossas dicas do dia, tem mais um lançamento que eu quero apresentar pra vocês. Ele vai ao ar no dia 24 de setembro, mas eu já vou avisando que ainda não há confirmação de se terá ou não personagens LGBTs na sua história. Porém, como há uma pequena possibilidade, eu decidi incluí-lo na lista. Vai que, né? Vocês se lembram daquela série recente chamada The Hunting of Bly Manor, que tem aquele casal lésbico lindo que todo mundo chipou e se apaixonou, que era a Dani e Jamie? Então, o mesmo criador está lançando agora uma nova série de terror na Netflix, chamada Midnight Mass, também conhecida como Missa da Meia-Noite. A trama se passa em uma comunidade costeira e isolada. Riley retorna à sua cidade natal depois de anos e esconde um passado sombrio. Também a chegada do Padre Paul, um jovem sacerdote carismático, traz milagres, mistérios e um fervor religioso renovado para uma cidade moribunda que está desesperada por fé, causando comoção entre os moradores da pequena ilha. Sentiu a tensão? Agora eu preciso dar um aviso a vocês em relação aos vídeos de setembro. Anota aí na sua agenda, hein? Todos eles vão ao ar nas terças e quintas-feiras, sempre às 9 horas da noite, ok? Não percam! E eu vou dar uma dica desde agora. Aproveitem bastante os vídeos de setembro. Quem avisa, amigo, é! Bom, censuradas, hoje eu fico por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando tanto pelo Instagram como pelo Clube de Canais, que tem vários vídeos exclusivos e dicas por inscrito só para quem clicar no botão Seja Membro, que está aqui embaixo, tá bom? Um beijo e te espero por lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!